Senhoras, senhores, atletas, sejam todos muito bem-vindos. Recebam neste momento as equipes participantes do primeiro torneio esportivo da Fundação AcelorMittal. Conexão Cidadã! Vocês não vieram só fazer uma atividade esportiva, vocês vieram ter uma experiência de vida, uma oportunidade, agarrem nisso, pensem nisso como futuro. Primeiro que a gente está muito feliz, é um sonho que a gente começou no ano passado, para a gente é muito gratificante estar nesse momento aqui e ver a alegria dessas crianças, crianças, jovens, adolescentes, muitos, é a primeira vez que eles estão saindo das suas cidades, estão tendo a oportunidade de, através do esporte, integrar muito mais do que o patrocínio, é construir junto essa oportunidade para crianças e jovens. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, cara, não tem nem como explicar, cara. Alunas impecáveis para treinar, então não só essas 12 que vieram, as outras que estão lá também, e assim, poder voltar com essa vitória para casa com as meninas é muito gratificante. Eu me sinto muito feliz, porque a gente vem de uma cidade pequena A gente não tem muitos treinos na semana, a gente tem dois treinos na semana Então, tipo assim, pra gente estar aqui é uma realização de um sonho Porque pra gente, eles nunca julgariam numa quadra assim Então a gente tá muito feliz de estar aqui Eu queria falar assim, que a Celor, eles valorizam a gente por, tipo, a gente ser uma cidade pequena E darem essa oportunidade pra gente Então, tipo assim, por mais que sejam poucos jovens, eles não desistirem desse projeto Porque é muita gente da gente que tem o sonho de continuar no esporte Então é só isso que eu tenho pra falar É muito gratificante saber que a Celor tá apoiando uma cidade pequena assim como o Santos do Mundo E diversas outras De aprendizado, ela é bastante coisa Porque não é sempre que a gente joga vôlei de jogos assim em outros lugares Muito obrigada, Celor, por estar patrocinando esse evento pra gente Meu maior desafio pra estar aqui hoje foi entrar no vôlei Eu levava mais como uma brincadeira Só que aí depois eu comecei a treinar Durante quatro dias, as crianças, além do esporte, eles vão praticar judô, taekwendo, futsal, vôleibol, tênis E eles também vão ter a oportunidade de conhecer lugares turísticos de Belo Horizonte Como o Mineirão, o Palácio das Artes, o Circuito da Liberdade É importante esse giro cultural com as crianças Porque muitas crianças não têm a oportunidade de vivenciar isso nas cidades delas Eles não têm um ponto turístico que eles consigam ir conhecer Então trazendo pra Belo Horizonte, trazendo pra conhecer o Mineirão A gente pensa que é uma oportunidade única pra eles É uma satisfação muito grande em poder transformar essas vidas com esses feitos que a gente tá colocando aqui Tem crianças que às vezes nem saem do bairro Eles entraram no Onze, já era novidade entrar no Onze Que eles chegaram, que acharam que estavam nas Olimpíadas Nossa, nós vamos lutar ali? Que legal, que bacana Essa inclusão é importantíssima Então essa inclusão, olha, quando eu passo pra eles a questão dos princípios do Taekwondo Que é um esporte olímpico Que é ser cortês, ser íntegro, ser perseverante, ter disciplina Talvez eles não conseguem enxergar no momento em si Quando sai do seu mundinho e vem pra cá e vê que as coisas são grandes Eles falam, que bacana, eu posso ser sim, eu posso participar Vai ficar marcado pra eles por resto da vida, eu tenho certeza Muitos já estão emocionados, já saíram, estão no Onze, pensando no próximo O que mais me chamou a atenção aqui foi a organização, a estrutura do evento Muito confortável para as crianças, uma área bacana, restaurante, hotel muito bacana Música Então, eu sempre falo pros meninos que o importante, além, pra eles vivenciarem o momento É competir, é brincar, é estar aqui, é vivenciar, é curtir o momento O que eu falo com eles no treino é isso, não importa, não importa se tá ganhando, não importa se tá perdendo Acima de tudo é o respeito, é vir aqui, levantar a cabeça, sair grandioso Trabalho de professor nunca é desmotivado É você ter uma escuta, é você ter um olhar diferenciado do seu aluno Eu sou apaixonada pela minha área, eu arrepio, sério, porque assim, eu acho que, eu lembro dos meus professores falando Então eles estão aqui, eles me ensinam todos os dias Todos os dias eu aprendo com esses meninos Eu saio daqui feliz Se eu puder plantar uma semente, uma única, e mudar um único aluno Eu tô feita, porque o aluno fica em um O U na comunidade, ele vai transformando a sua comunidade Eu sempre levo a filosofia que educar é cooperar com a verdade, né? Então proporcionar pra crianças a transformação social através do esporte é bacana Mas quando a gente consegue acoplar ele com uma outra vertente, que é a cultura A gente consegue englobar e tornar um cidadão melhor Então que vocês voltem seguros pra casa, que segurança é um valor pra gente E um orgulho pra nós, da CelorMittal, ter atletas como vocês Declaramos encerrado o primeiro torneio esportivo da Fundação CelorMittal E que esse seja o primeiro de muitos Música Música